Oi, pessoal do YouTube, tudo bem? Vocês pediram, e vocês pediram, hein? Tem certos killers aí que vocês amam, que vocês adoram e vocês pedem muito. E eu trouxe aqui a Reg, que fazia tempo que eu não trazia pro canal. Mas eu trouxe ela com um jeitinho diferente. A Reg, ela deu uma bufadinha no último patch. Agora, as pessoas não ficam tão curadas mais. Então, a Reg, ela fica um pouco mais forte. Porque ela é um killer que não é de correr atrás de sobrevivente. Ela é um killer de pegar as pessoas de surpresa, né? E aí, mano? Então, se a pessoa estiver machucada, ela vai cair. E a Reg vai conseguir ter um jogo muito mais eficiente. Pra isso, eu ainda coloquei ali umas coisinhas a mais pra deixar ela com pouco raio de terror. Vai fazer ela ficar um pouco mais de assustar. Quem vai fazer eu conseguir isso é o Rust Shackles. É um dos melhores addons dela. Ele faz com que a trap dela não levante aquele fantasma. Que normalmente levanta e faz a pessoa sair correndo. Esse não. Você pisa na trap e você não sabe que pisou na trap. Isso é muito bom. Dá pra pegar as pessoas, às vezes, no gerador. O que ela tá fazendo ali, ó. Você dá um catch nela. É muito interessante. Botei o Dryer de Cicada, que vai fazer com que eu possa me teleportar mais distância, né? E outra coisa que vai fazer também a gente ficar com mais fantasma é o monitor e abuso. E que ele diminui o raio de terror quando eu não tô em perseguição. E a Haggan é um killer que já tem um raio de terror muito pequenininho. Por ela ser um killer lerdo, ela tem 24 metros de raio de terror. Então esse addon aqui vai fazer a gente ficar com 16 metros de raio de terror. E acreditem, nela funciona muito. Dá pra pegar muito o pessoal de surpresa, tá? Aí eu tô aqui também com o Slope Butcher pra fazer o pessoal não se curar mesmo. Pra demorar eles a se curar. O Corrupt Intervention, que vai fazer com que os três geradores mais distantes de mim se bloqueiem. E faz com que eu tenha tempo de armar as minhas traps. E o Franklin's Demise, que é a perk que o pessoal mais odeia na reggae. E quase base kit dela. Essa perk faz com que o pessoal derrubbe os itens quando eu bato neles. Eles odeiam, eles voltam no item, eu boto o trap em cima do item, pego eles de surpresa. Ai, é uma delícia essa perk aqui nela, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de comentar e deixar um like, que é muito importante. Se inscrevam no canal também, a gente tá com quase 40 mil inscritos. E obrigado por tudo, gente. Amo vocês. Que boca de Bolsonaro, gata, essa aqui é a boca, olha... Olha que bocão lindo. Não, olha, bocão belíssimo. Muito boa. Mano, abençoa meu mês e me dá uma dica pra Anne se apaixonar pelo boy que tá num relacionamento aberto. Ixi. Não. Se a pessoa tá num relacionamento aberto, ela está num relacionamento. Não pode se apaixonar por ela. Você pode ficar naquela paixonite. Sabe aquela paixonitezinha bem cis? Aquela paixonitezinha assim, ai, ele é tão fofinho. Só que você não pode querer ter aquela pessoa pra você. Isso daí já é burrice mesmo. Porque a pessoa não vai, a pessoa tá num relacionamento, gata. Você vai falar o quanto ficou chateada com o rumor do novo killer ser o Capitão Pátria? Eu fico uma semana sem jogar DBD, se for essas merda aí. Não foram killers decentes. Eu juro, eu fico uma semana. Vocês vão ver uma semana sem jogar DBD. Não, homilander. Minha buceta. Eu hein. É merda, é melhor. Não, homilander. Eu hein. Qual tower? Vamos ver se a gente consegue ser a... a fantasmagórica. Aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Já vou quebrar essa parede, que ela é uma desgraça. E bota aqui, ó. Obrigado, Breno. Obrigado, Médio Petrova. Ó, a gente encontrou uma gata meio cedo aqui. Isso é um assalto. Vou colocar devagar esse prime no seu bolso e você não vai reagir. Olha. Vamos ver se ele cai. Ô, Mourinho, tá no pet errado ali. Ele tentando... Tentando... Ai, eu devia ter batido essa desgraça. Ele tentando botar a lanterna na trap. Que buceta. Agora vem aqui. Vem aqui que eu te pego. Eu sou fantasmagórica. Você vai ter que aceitar o fantasma. Mas, gente, péssimo ir atrás dele nesse momento, viu? Ó, o monitor e a blusa aqui ajudou a gente, viu? Que... a gente não botou uma trap no jogo, basicamente. Os secretos escondidos na noite. Ah! Eu sou o fantasma. É o fantasma. Eu sou o fantasma da bruxa do set caminho. Aaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaah! Espero até hoje o seu react da pequena sereia. Pode esperar mais. Mas eu já reagi, menina. Você não tá atrasada, eu reagi. Só não foi pro TikTok. Oi! Volte aqui. Peraí, ó. A gente tem que botar mais trap, tá? A gente tá sem traps muito. Então, vamos armar mais nosso jogo aqui. Lembrando, gente, que a tag, ela é um killer territorial. Obrigado, amor, pelo sub. Lembrando que ela é um killer territorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar trap muito num lugar. E não exatamente no mapa todo. No mapa todo, a gente não vai... Eu, hein? A cabeça dela ficou toda errada. Vocês viram que a cabeça dela virou... Parecia do exorcista? É o spoiler aí. Esmorrei o maerzinho. Eu botei aí que o novo killer é... Do exorcista. Mas é verdade. Ela... Se a gente botar trap no mapa todo, não vai funcionar muito. Ó, o monitore abuso e... Abusei do monitore. Ai, como ela é abuso do monitore abuso. Olha aqui, ó. Tem alguém aqui. Foda-se. Agora a gente pega de volta, ó. Pega ali no quadro. Vamos botar ele em algum lugar aqui, que preste. Eu acho que o único gancho possível vai ser aqui. Eles estão forçando demais a cura, gente. Não sei o motivo, mas... Gostei da nova música dela? Gosto é gosto, né? Eu detesto. Parece uma máquina de lavar velha. Olha... É horrível essa música. Eu bati certo? Não, eu não bati, gente. Ele vai pisar em aqui... Eu vou bater nele de novo? Ele vai ficar remendado? Perfeito. Aí eu vou botar mais trap, gente. Botando assim. O problema é deixar o survivor ver onde você tá botando trap também. Porque eles podem fazer a pedereca com você, sabe? Eles podem ficar meio que indo ativar a trap, mas não ativar ao mesmo tempo. Ó, o Monitor e Abuse. Eu adoro nela, gente. Não uso sempre porque não é, assim, a coisa mais forte do mundo. Mas é muito interessante. Ela fica realmente... Um... Raiz de terror bem, assim... Sgiblow. Olha. O Monitor e Abuse, ele diminui o raiz de terror quando você tá... Quando você não tá em chase. E quando você tá em chase, ele aumenta o seu raiz de terror. Como a Hag, ela é um killer que ela já tem um raiz de terror pequeno. Ela tem só 24 metros de raiz de terror. E nela fica bom. Porque daí diminui oito e vai pra... Dezesseis. Vai pra dezesseis metros e é um raiz de terror pequeno. O pessoal tem pouco tempo pra reagir, né? Olha lá, ó. Eu tô meio que perto dele, entendeu? Será que eu consigo? Ó, consegui um hit. Porque ele não teve tempo de reação grande. Eu não vou lá ainda, não. Porque esse gerador tá muito avançado. Opa! Que perfeição. Que luxo. Quita mesmo. Vamos quitando. É a regue do susto. Ela assusta todo mundo mesmo. Ela vai assim, ó. Ó, mais um kit. Agora eu botei nela. Ô. Não. Ela foi mais rápida que eu. Eles quitam pra regue do sustinho, gente. Eles não aguentam. Eles ficam assim... Ai, ai, ai. Que susto. Ai, ai. Não, você vai me devolver essa lanterna aí. Ela é minha. Ela é minha agora. Eu... Comprei ela. Olha como ela foi... Survear, ó. Agora. Vou botar de novo. E ela vai querer de novo. Me dê... Me dê essa lanterna, garotinha. Passe. Passe aqui. Passe. Mais uma trepa. E assim a gente vai esmagando a cara dela, ó. Peraí. Botando trepa em todos os lugares. Passe. Tá me devolvendo. Ó. Por isso que regue não fica em chase. É bom mostrar pra vocês. Regue... Aqui só tem ela, basicamente. Na partida, né. Ela e outro bof. Então... Não tem porque eu não fazer chase com ela. Mas ela não é um killer pra você ficar correndo atrás das pessoas. Ela é um killer pra você botar trap e esperar que a pessoa pise nessa trap em algum momento. Ela vai armando o jogo dela. Você não corre atrás de ninguém, não. Né, poutre? Senão ela fica um killer péssimo. Vamos ver se eu consigo bater nela. Ó. Peguei a lanterna dela agora. Porque eu tinha botado essa trap aqui. Ela vai pisar em algum lugar logo, logo, hein. Porque ela... Eu botei trap em tudo. Ela não... Pensa que ela ia pra janela. Mas eu tenho a trap ali na janela. Se ela não tá lembrada... Ela... Ah, outro bof. Ele foi pegar a lanterna dela. Eles tão em cal. Pega a minha lanterna. Pega a minha lanterna. Pega a minha lanterna, pelo amor de Deus. Eu não vou viver sem a minha lanterna. Minha lanterna é meu amor. Eu amo a minha lanterna. Pela planta de Deus. Pega ela pra mim. Pega ela pra mim. Pega ela pra mim. Pega ela pra mim. Pega ela. Pode ter mais uma trap ali. Ela esqueceu, acho. Hum, ela ativou. Foi luxo pra ela. Ela ativou... Do... Do range... Lá do coisinha. Lá do ladinho. Ela passou. Ela entrou no armário, né? Acho que ela entrou nesse armário aqui. Não tem mais marca de sangue. Não, ela foi pra lá, ó. Olha, eu fui burra mesmo. Ela voltou e eu não consegui perceber. Essa partida aqui já acabou, né? Vamos lá. Aí tá um frio, gente. Meus dedinhos... Meus dedinhos já apertaram... Tá doendo apertar Ctrl. Tá um friozinho ciso hoje. Hum, vamos fazer ele pra ela pular. Ele tá sabendo, acho, da trap que ele tinha ali na porta. Ele tem uma trap ali ainda também, ó. Vamos ver. Hum... Não, minha boca é belíssima. Obrigado, amor. Ah, ele já morri, ó. Ficou só a Kate mesmo. Mas bora, né? Bora pular pra parte que eu... Que eu mato ela ou que ela... Ou que ela vai de... De hatch. Senão é muita lenga-lenga. Essa partida aqui já acabou faz tempo. Como que dá TP com insta-hit? Quais botões alerta? Nenhum botão alerta. Você tem que ficar ligado. Você tem que prestar atenção na hora que aparece. A hora que aparecer a... Gosto de teleportar. Eu, por exemplo, eu fico apertando o Ctrl. Eu fico o tempo inteiro apertando o Ctrl. Eu não fico esperando aparecer a mensagem. Enquanto eu sou jogador de reggae, o meu dedinho tá assim, ó. Péu, 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 entendeu? Fico com os dedinhos bem delicados na coisa. Horror? Ai, eu tô acostumada. Sempre eu joguei de reggae assim. Eu fico apertando no Ctrl. Fico apertando com o mindinho no Ctrl. É o dedinho. Ah, achei ela, ó. Ela apontando pra mim. Mas tem como você prestar atenção, né? Tipo, você presta atenção... Só que eu dou insta-TP assim. Esse é o meu jeito de dar insta-TP. Ah, ela ativou a trap dali, essa perereca. Essa é a Lupeã agora, né? Agora eu decidi lupar agora. Bora, minha velha. Vai, lupa. Meu Deus, como lupa. Ela não quer morrer. Morreu, vai morrer. Tá morta já. Vou matar ela com a força dos meus olhos. Louco, vai! Alberto Timmy renovou o sub pelo quinto mês. Mais um mês com a maior. Obrigado, Alberto. Ai, que frio, gente. Minha mãozinha. Vamos gravar mais uma partida? Vamos de Segundol? Segundol. Bora, ó. Outro mapa que… Assim, não é a coisa mais… Não é o maior jumpscare do mundo? Não. Mas a gente vai assustar eles mesmo assim, viu? A gente vai assustar bastante. Eu espero, pelo menos. Ai, que ódio encontrar o Survivor tão cedo, gente. O David King, ele já me olhou. Ele já olhou pra minha cara, ele já viu quem sou eu. E você sabe quem sou eu? Ele já tá ligado em quem que está na casa. Viadinha, pouco ovo. Você ama seus fãs igual a Doja Cat? A Doja Cat, ela é uma streamer, né? Basicamente. O jeito dela de falar. Eu acho a Doja no sarro, gente. E não sei porque o povo leva ela a sério. Ela é quase uma Vanessa Wolfe, americana. É, gata. Não sei como levam a Diva a sério. Vamos botar aqui. Ah, eles estão… Ó, viu como eu falei? Que trap longe é uma merda. Que foi isolar de longe e eu não pude fazer muita coisa, ó. Bora. Não grita comigo, raça, sem quebra. O Zero Zero renovou o surdo pelo quarto mês. Mais um mês com a madrinha, mestre me alegrando todo dia. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo resto. Ah! Então grita comigo, eu sou apenas um neném. Bora, que elas estão tudo saindo. Agora eles vão procurar se curar esses aí. O bom da regra hoje em dia é que ela foi muito bofada nisso, né? Antigamente a pessoa ia no Ubuntu e se curava. Agora… Agora… A história é outra. Agora não é mais tão fácil assim, não. Você… Ficar… Ficar protegido contra a bruxona. Agora… Eles foram se curar… Moleque do SS… Querer lupar no gancho. Vê se vai lupar no gancho sim. Já, já. Eu vou te mostrar o loop. Se curar, olha. Eles foram super inteligentes. Na minha opinião. Vamos ver o que ela faz. Lida como um livro que ela foi. Cadê gancho? Cadê gancho? Cadê gancho? Tem um gancho aqui mesmo. Eu que fiz pega. Deixa eu botar ela aqui. O que eu tenho que agora é coisar. Eu tô em desvantagem nessa partida, gente. Eu não tô sentindo que eu tô colocando muita pressão aqui não, viu? Tem que prestar mais atenção. O gerador eu consegui regredir. Legal. Estão estourando lá. Não sei o porquê. Olha que doença. Boff tá aqui. Tiraram ela lá. Esse mapa é muito grande, gente. Infelizmente… O mapa não favoreceu a mamaceta. Vamos ver. Vamos botar sempre nos loops aqui. Cheio de trap pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Porque o mapa não favoreceu muito, não. As vezes eles ativam a trap e eu tô muito… Eu tô no outro lado… Eu tô no outro lado do mapa. Olha a caixinha de ferramenta. Eu quero, hein? Olha ele tentando dar… Do time. Vamos. Pisa lá, pisa lá, pisa lá, madrinha. Pisa lá. É a pisadeira. Ufa! Aí… Eu acho que a gente consegue levar lá pro basement, gente. Se a gente for muito sortuda. Não levar a lanternada. Vamos torcer. Acho que a gente consegue. Agora a gente pega uma pressão boa, viu? Regue no basement. Vamos ver se a gente faz uma festinha. Vamos botar aqui uma meio escondida. Lembrando que eles não podem mais tirar as traps com… Com lanterna, né? Não acredito… Meu Deus, olha como ela foi pererecuda. Meu Deus, gente. Estou passada. Que ela tinha a libertação. Eu tô muito chocada, gente. E ela tem… Off the record ainda. Não. Pererecona ela foi. Vou até soltar ela. Porque ela foi muito da perereca. Ela pode estar full anti-túnel. Aí eu vou me lascar. Eu fazendo todo um plano. Todo um… Uma armadilha. E ela não vai não, amor. Pois você não vai. Ali… Vamos ver… Ela vai naquela palhax ali? Acho que eu consigo pegar ela agora. Uh! 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 Tiraram? Ainda não tiraram. Não, eu… E porque ela tá aqui? É a machucada aqui, não é? Ui! Olha ela ficarando lupar. Na árvore. Ah, eu bato você gata. Ficam todas machucadas. Todas de mão dada. Oi, trux. Off. Ah, ó. Tem off the record. Bora na Record. Obrigada, Felipe. Felipe Dionísio, 1985. Renovou o subcrito. Olha eles, que fofos. Eles tentando… Eles tudo agachadinhos, gente. Eu tô chocada na fofura. Oi, amore. Valeu. Muito fofos. Cuts. Oi. Pode me dar aqui, então. Ele tinha item? Eu nem sei. Todo mundo machucado. Nesse momento, a reggae fica… O quebra aqui. Pelo menos que eles tão vendo, né? Mais um off the record. Olha que perereca. Balas. Ok. Tanta coisa. Jesus. Aham. É, gata, vai querer a maletinha de volta? Não vai não, amor. Essa maleta é minha. Eu comprei ela, a de você. É a reggae da mamãe botando pressão em SWF, viu, gente? Não vão, não. Ela confunde todos. Não era balance, não? Olha, eles tão se curando. Eles tão resetando. Eu não posso deixar de graça muito esse reset, não, gente. Tinha que achar eles urgente, porque… Vai ser triste. Se eles se resetarem, eu perco a pressão de jogo que eu tô tendo aqui. Blimblom. Tiraram. Oi, amore. Oxi, não pegou. Eu dei hit de curto. Bufo. Doença F. Eles agachados, uma fofura, eu achei. Mais uma trap. Ela tem a agilidade. Vai ali gatinha. Aham. Essa daqui era… Tinha uma que tinha libertação, né? Eu não lembro qual que foi. A gata. A gata liberada. Confundiu os servos? Eu confundo tudo. Nossa. Eu precisava dar kill em alguém, gente. Nossa. Foi podre pra mim agora. Levar dois geradores foi podre. Olha lá. Aquela lá. Aquela coisa ali. Aquela coisa pequena. A gata. Ai, se eu pego, gata. Se eu te pego, eu te esmago. Queria que você morresse, sabia? Ai. Ih, não dá te pega. A diva. Eles tudo junto. É, aqui não tá valendo muito a pena. Mas eu tenho bastante trap no mapa. E tá todo mundo meio que, né, machucado. Vamos ver se a gente consegue. Esse mapa aqui tá o cão pra mim. Esperar o dead hard, né? Que esse post twist sempre pode acontecer, gente. Dead hard. Time assim. Você tem que ficar atenta. Ela não morre. Eu acho que eles teriam vindo ajudar ela. Uh! Uh! Maquinho! Agora pode ser que a gente consiga virar esse jogo aqui. A não ser que eles terminem o gerador do nada. Vamos ver. Tem trap no gerador lá. Uhum. Petiche Bolsonaro doou cinco reais. Oi, mandi. Comprei duas máquinas de café. Mas lembrei que não gosto de café. Pra quê? Amei. Quero. Pode dar. Eu gosto de máquinas de café. Mas depende, né? Se for uma que eu já tenha, eu não vou querer não. Pode ir dobrar e passar pro próximo. Eu não entendi. Máquina de café. Ah, que pena. Eu não entendi. Pensei que era alguma coisa... É... Eu não entendi. Máquina de café. Pra mim não tem piada em máquina de café. Ah, uma máquina... Uma máquina minha. Nossa, gente. Realmente. Vocês foram... Geniais. Agora eu estou passada. Não. Tô chocada. Tô chocada. Realmente... Que chato é esse? Mas eu quero mamar também. Eu quero café e eu quero mamar. E aí? Como é que você vai fazer agora? Você ofereceu? Eu quero. Quero mamar na sua. Aí. E aí? Eu gosto de mamar e de café. Como é que vai ser? Me ofereceu? Vai ter que pagar. Ah. Amo. Vamos ver se... Agora... Preocupada com os geradores. Ó. Tem gente lá, viu? Tá 99 quase. Vamos botar aqui, ó. São bof vem, né? Mas como eles estão nesse WF, ele vai avisar, acho. Que... Que tem uma trap. No gerador 99. Vamos ver se ele pisa numa trap. Essa partida aqui foi difícil e demorada, né? Eu tenho joada dessa já. Olha. Eu achei o... Esse lá. Acabei de ver ele. Eu vi ele, só que eu não vou trahardar, não. Eles trahardaram comigo, mas eu não preciso disso. Preciso disso. Minha reg tem... Tem dois empratos. Era o primeiro do David King. Será que ele tem libertação também? Ele largou um item, né? Eu acho. Nem vou botar trap. Vamos ver se a gente acha a hatch. Eu não sei se eles botaram ferenda. Mas eles forçaram esse mapa aqui, viu? Ai! Ai! Esse eu busquei, hein? Opa! Não busquei mais, não. Agora se ele tava no sprint. Ai, vai ali, vai ali, vai ali. Pisa, pisa, pisa. Para, mano. Pisa menos. Pisa, pisa, pisa menos. Vai lá. Essa é pras pisadeiras. Auda de hard. De papi. Dá papi, auda de hard. Dá papi, auda de hard. Dá papi, auda de hard. Não vai dar auda de hard, papi. Cara, mana. Vou te fazer... Levantar. Não. Não tem adrenalina. Aqui é pra você. Eu vou desenhar pra você, ó. Enfiar o dedo dentro do seu... Seu brioquinho. Amo. É, a gente não assustou muito nessa, gente. Vocês viram que era um time... Coordenado. Não era um time que tava pra brincadeira, não. Então... A reggae, ela funcionou. A build, vocês viram que a build é boa. E a gameplay também foi maravilhosa. Eu vou deixar esse vídeo aqui, porque foi uma partida super interessante. Mas não deu com muito susto, que era o objetivo. Acho que na primeira eu consegui assustar mais. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like e comentar qual killer você quer que eu traga. Vê que eu trago, né? Vocês pediram um monte de reggae e eu trouxe. Tá bom? As filhas aqui vão dar tchau. Dêem tchau, filhas. E apareça aqui na live, gente. Eu sempre tô gravando os conteúdos aqui na live mesmo. Apareça aqui na... 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 Na Twitch. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.